A CIDADE NO BRASIL 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 I will have to install Okolo as you know as soon as possible see that way he will feel indebted to me this will also make him hasten of matters with his daughter regarding the marriage that's happening that's a nice so how was the acting with that mogi mom really I can't believe you're talking about my private life see this is now the center burner with the family it's no longer your private life that you too because tell us how did it go I've been sitting up here we seem to be getting along that's what I want to hear you see son I was just telling your mom that I will have to hasten things up a bit hmm by installing Okolo as the next oh no yes that that's that's a good plan yes mom dad I beg to take my leave I am exhausted it's all right go and have your rest again sorry mom thank you welcome honey it's a good one yeah I want to tell you I once I tell you yeah why you'll fix me now oh this one all this is for you ask my baby even more so much yeah I told you now yeah I want to say my mom like this you know that you're going to go and you're going to get changes my mom baby yes that's what they call you my mom oh my mom come on my mom I'll buy shoes for you really what's your mom too oh my mom oh take a test them test them test them Como ela me diz para shows, ela gosta de algo, es que é frio. Você só tem algo. Você viu isso, eu disse, não, não, não. Eu vou dar ao meu meu garoto tomate. Faz a vida. Marcos... Tomate. Tá? Você está falando. Marcos... Oh meu Deus, eu não, 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 não. Eu não. Gente, eu espero. Eu amo você. Eu vou pra você. Você está no meu irmão. Noura, você está começando a me dar nascimento? Para o que você está no meu irmão? O que é isso? Nandi, eu não vou embora. Eu não vou embora desta casa. O que você está falando? Você está falando sobre você. Eu não vou embora. Eu não vou sair daqui. Você não está me desafiando? Você não está me desafiando? Nora! Eu não estou me desafiando, você está dizendo que eu não vou... E eu disse que você está aqui! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Oh, isso é Nora! Eu não sei como ela chegou aqui! E agora ela não vai embora! Nora? Como você entrou? Claro que eu não fui antes. Ou eu não estou mais aqui? Sim, você não está mais aqui. Nora, você vê que esse relationship não está funcionando? Você vê? Nora? For real? Like, seriously? Você quer terminar a 10 anos de relação? Porque de o que? Porque de o que? Não, diga-me! Eu sacrifi-me minha vida, Nnamdi! Eu sacrifi-me minha ambição, tudo que me consiga estar com você! E você está dizendo que o relacionamento é terminado? Nora, Nós precisamos falar sobre isso! Igwe, com todo o respeito, não há nada para falar sobre isso! Eu me deu tudo para esse relacionamento para trabalhar! E o que eu recebi em retorno? Isso! Porque de uma pessoa! Nese de uma pessoa! Nona, Não há nada para falar de alguém! Não há nada para a pessoa! Nona, Como se você e As cara a relação? É a minha relação? E a minha conexão! E o que você tem!? Você está batendo. Está muito bem, Você e sua família! Eu estou em valor! Há muita uma vacação! Chega! Chega! Como, Nona, Let's talk this like adults Please I am going to Give you The sum of Five million naira Five million naira I'm willing to make it Seven million naira Ten million naira And you leave and never come What? Are you all in this together? This is to show you that we want you Out of my life I want you to get the hell out of my life on that sense Please Leave me alone Really? Yes It's fine No, I'll live No problem Since this is how you want to treat me After everything No problem I'm going to take my hand Nora In case I change your mind The money will wake me for you Great ass She better dot Your mother told me that Brimson Nanda was here earlier today I know what she must have told you But it's Nothing of such It was just a casual option What is If you ask me I think the Igwe and the royal family Wants more from us And I must tell you It is a great privilege To be associated With the royal family Well, you know that I do not need any kind of favor from them All that means nothing to me But it means a lot for your mother and I Please, we Cannot discuss this right now I just came back And I'm really exhausted I need some time to myself Okay Ote, think about it What do you think I think I'm with yourEverybody You should我 To everyone Know what This Kelly You What It's falling If You You Every Zur Ges He Wasn't He Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. This meeting will kick off even without the presence of Ichie Madoka who is absent now. As is usual with our meetings, when you get home, please, take whatever we have discussed back home so that our people will have their say and they will hear about what we've discussed. If you look around, somebody who is not supposed to be, who is not a member of this royal cabinet is here with us. When a child washes his hands, he dines with the elder. It's on that premise that I invited Mazzucolo to this meeting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mazzucolo, you're welcome. No. 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 Nós confiamos com a documentação. Obrigado, Chia Paios. Dê-me. É um... It's been seven months since the death of Ono Osailas. A man got imbued with a lot of wisdom. With our ancestors know better. May his soul be preserved by our ancestors. Amen. Ernest. This community must forge ahead. We cannot stay waiting for... Waiting for who? That position that's been vacated through the death of Silas has to be filled. I have looked around inward, outward. I've looked at persons. I've even talked to some people. and I came to the conclusion that... Mazi Okolo here is deserving of the post of the next to know. Ono Osailas. Igui. You have made your decision. But you know we have a process of selecting our Ono Osailas. and you presenting Mazi Okolo here to us. It's like you are imposing him on us. Igui. Quando você trate um filho da forma que você trate o outro, o filho vai ser feliz. Eu diria que vamos seguir o processo de processo. Faz o reino e escolha o que nós fazemos. Nós temos ambições. E ele impôs o reino e escolha o nosso. E ele impôs o reino e escolha o reino e escolha. Ele impôs o reino e escolha o reino e escolha o reino e escolha o reino. Ele impôs o reino e escolha o reino e escolha o reino. Ele impôs o reino e escolha o reino e escolha o reino. Ele impôs o reino e escolha 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 o reino Mas você tem que assessar a qualidade de a ambição. O que é isso tudo sobre? Você tem que fazer o que? Para pegar o mantel de um ouro porque você quer que você tenha um deslizamento e você tenha um deslizamento e você tenha um deslizamento em seu pocket for your personal reasons for pecuniary reasons or for the interest of the community. This man seated here has given us a national and international personality. This community can roar Aloud We can raise our head Above Or rather In the midst of the community of nations The world over Courtesy of His daughter There is no minor achievement If there is anyone that Can measure his own achievement With this Let him indicate So She is very very Deserving of the position Of the Lord And I shall confirm I have spoken After all most of us Some of us We are having a picture We don't mind We are in my mind We are in my mind In the international world We are in the international world Yeah No No I will To you um novice um homem que não quer dizer para se tornar o senhor de esta cidade ou não é possível o que ele nos faz? Fools? Amorambo Ele está olhando para nós e não está no papo ele 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 está no papo Olá, você é o que está falando isso? O Aminá, nós estamos aqui. Não é 1, 2, 3. Por que você está me perguntando isso? Eu estou falando de uma mulher. Olá, você é o que? Quando nós estávamos na palestra, eu estava tentando lutar contra nós. Você estava silenciado. O que você está dizendo? 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 Olha, eu vou dizer. Eu não entendi por que você está tentando me tocar com o que eu não disse nada. Mas o que eu estava dizendo é o que você está dizendo? O que você está dizendo? Eu estou desculpando. Ninguém me perguntou antes. Você? Olá, você? Ok. Você é um amigo muito bom para o Igwe. Ok? Sim. Mas sua amigua com o Igwe não é benefício de qualquer um dos. O que você está dizendo? Como você está dizendo? O que você está dizendo? Sim. o que você está fazendo? Olá, eu sou o que eu sou? Se você, se me chamar aqui, ou talvez me deixe aqui, para me insultar, se me encher, eu não sei por que você está tentando se torne as coisas, se eu sou o que é o que é. Olha a sua face, você tem a duas faces? A duas faces? Sim. Eu, duas faces? Eu não sei como... Má do carro, vamos pegar essa mão. As pessoas vão usar o domingo. Coimbe, coimbe. Onde está? Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! Tô, 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 tô! O que tô, 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 tô! Você disse algo, e essa foi o bar. Mas o que ele disse, fazeria? Então, vinha, vinha, vinha. Em que tal, vinha? Ok. Eu vou chegar em que tal, vinha. Vou te dar uma olhada. Não, eu não vou dar uma olhada. Márida, eu vou beber. Eu vou beber. Mas Okulu First and foremost You need To be made a chief Because it's important That you are made a chief And I will make you one All expenses Paid By me I will also Induct you into the Council of Elders And that also makes you A member of the Royal Council of Chiefs Let me see Who will say You are not qualified Thank you very much Ibuye This brings me To the next important issue Mas Okulu Our two different families Should be bonded Together in marriage My son Will get married To your daughter That way Your own family Will be related To the royal family I want you to see That as a great offer It is Igwe Yes It is Go and make That happen Igwe It's true My daughter Is a very stubborn girl But not worry I will talk to her My wife and I Will do everything In our past To make sure That this marriage Works Amoge This few days Has remained The best days Of my life You are so beautiful So flawless So intelligent I am honest You know They say that No one is perfect But every single day I see perfection In you You talk Rubbish Silly boy I am never going To take you serious Believe me I am being very honest With you I am going to miss you So much Especially when you travel To Liverpool State For your meeting I will miss you too You know I am in love with you Amoge I have fallen Helplessly In love with you I want to see you Every day I can't even imagine Leaving your side For that long Well Truth be told I have Equally grown fond of you And I Enjoyed every bit Of our altar And even knew You were such a wonderful person Thank you Does this mean that We are Very good Extremely Extremely good Very good I said Extremely In that case Can I get a Can I get a hug Sure 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 You won't believe who your son is seeing What local Dirty Abachasella He just came back yesterday And he is already mingling With wine What less Abachasella Nobody can come in between me And Lucia Hey Hey I think I have fallen in love Wait Are you serious? Or Anu will try and do You said I should go wear Barista Bianca's wig That she appear like a barista A lawyer Now you do Do much You will go back there And wash those clothes Sparkling clean Did you not tell me To look like a rich guy Uh huh Did you not tell me To dress classy Yes Who dresses like this? Abachandi I am talking to you What did you say to Lucia Johnson? She is not Lucia Johnson Baby I love you Hey I have a call I will cry My sister has been speaking with my father I want you to track her And do the need for Thanks for making me wrong If you cross my path again I will crush you The Prince has come true No more and nobody The story has changed I am okay as a life 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 International lawyer The people say chance Her destiny doesn't shine She will look like a woman Wake up, wake up, wake up to your hometown I am okay as a life I am okay as a life I am okay as a life International lawyer The Prince has come true No more and nobody The story has changed I am okay as a life I am okay as a life Another role O que é isso?